Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula, bem iniciante, onde eu vou explicar para vocês, vou ensinar vocês a falarem 10 frases, 10 frases que são muito úteis quando a gente está começando a se comunicar em inglês. Estas frases servem para você que vai viajar, vai fazer sua viagem, sua primeira viagem, ou às vezes já viaja outras vezes, mas não conseguiu se comunicar, ou para você que já mora em um país onde se fala o inglês e você não está conseguindo se comunicar, entender muito bem, então essas frases vão te ajudar bastante. A primeira delas é a frase onde você se apresenta. Você também pode falar aquela frase mais comum, a primeira que a gente aprende na escola, que é my name is, mas aqui eu coloquei já direto eu sou, né? Então, I'm Jean, I'm from Brazil. Brazil. Então, eu sou Jean, sou ou venho do Brasil. A mesma coisa que você queira falar, a mesma coisa de dizer sou brasileiro, sou brasileira, I'm from Brazil. Às vezes é importante a gente falar o país do que falar a nacionalidade, porque às vezes a pessoa até ela ligar, né? Embora pareça Brazilian. A gente tem aqui esta frase, I'm Jean, I'm from Brazil. O que acontece aqui? Você vai pronunciar, I'm, fecha os lábios, I'm e o seu nome. E depois, I'm, de novo, from Brazil. O nome, Brasil, você não vai pronunciar Bray, Bró, nada disso. O A, ele é um som curtinho, Bró, ã, ã, esse som, ã, Brasil, Brasil. E o L, ã, né? Brasil. Ah, tá, mas eu não consigo fazer esse L, eu faço Brasil. Tá, se você faz U, vão te entender do mesmo jeito, mas eu estou te ensinando a pronúncia correta da letra L. I'm Jean, I'm from Brazil. A próxima frase aí é a frase quando você quer que a pessoa repita alguma coisa para você. Então, você vai falar, can you repeat, please? Can you repeat, please? Can you? Pode juntar, can you? Repeat, som do R, bem fraquinho, re, re, repeat, please? Sempre usando please, por favor. Então, pode repetir, por favor? Ah, mas eu estou falando em português, pode repetir, posso tirar o you e falar can repeat? Não, porque em inglês você precisa do sujeito nas frases, ok? Então, são raríssimas as exceções que o sujeito não está presente. Então, eu vou falar you, she, I, né? Você, ela, eu, você tem que colocar. A próxima frase também é muito útil quando a pessoa está falando muito rápido para você entender, você vai pedir essa pessoa para falar devagar. Can you speak slowly, please? Pode falar devagar, por favor? Slowly quer dizer devagar, devagarosamente, lentamente. Can you speak slowly? Pode falar devagar? Às vezes a pessoa quer falar assim, ah, eu já vi alguém falar assim, can you speak more slowly? Você pode até colocar, mas lembra, se a pessoa está falando rápido, você não vai falar com ela para falar mais devagar, não é? Então, é melhor só usar can you speak slowly? Can you? Can you? A próxima frase é uma frase super útil quando você pergunta para a pessoa, por exemplo, o endereço, não vou dizer o endereço, mas uma rua ou um ponto turístico e a pessoa não te entende muito bem, ela vai pedir para você soletrar. Já aconteceu com vários alunos meus que passaram por essa situação. Eles falaram o nome do lugar, da estação e aí a pessoa não entendeu e pediu para soletrar. Então, how do you spell that? How do you spell that? Ou às vezes a pessoa pode até te perguntar, can you spell that? O mesmo can you de antes, dos anteriores? Pode soletrar, por favor? Aqui é como se escreve, como soletra, porque spell é o verbo soletrar. Então, na verdade, em português eu quero falar como se escreve isso? Como se escreve isso? Eu também posso, né? Você pode estar perguntando, pode, de repente a pessoa falou para você que fica na estação tal e você não entendeu o nome da estação, você vai pedir para repetir, desculpa, para soletrar. How do you spell that? Ou seja, ela vai entender que é isso o nome da estação. Então, how do you spell that? Você está pedindo a pessoa para soletrar para você. Ou às vezes você pode até carregar também um bloquinho de notas que facilita bastante. A pessoa fala para você o nome do lugar e você pergunta, how do you spell that? E aí você já anota lá e até mostra para a pessoa. Facilita bastante. Você mostra para a pessoa para ver se soletrou certo, né? Se tiver soletrado errado, ela vai corrigir ali. Até bom que ela pega a caneta e já escreve ali para você se você tiver com muita dificuldade de entender também as letras, ok? Então, how do you spell that? Muito útil. Outra que é bastante útil também é essa aqui. Can you tell me how to get to the hospital? Can you tell me how to get to the hospital? Que é, pode me dizer como chegar ao hospital? Eu deixei em azul the hospital porque você pode colocar outros lugares aí. Can you tell me how to get to Copper Station? Você pode me dizer como chegar na Copper, na estação Copper ou qualquer uma outra coisa que você queira encontrar, algum outro ponto turístico, alguma outra rua que você está procurando. Então, a pessoa vai te explicar como chegar. Ah, mas eu não tenho aí... Para que eu vou aprender isso se eu tenho ali o Maps, alguma coisa para me mostrar? Bom, de repente ali no Maps está te dando a localização errada, né gente? Pode acontecer. Já aconteceu comigo. Eu estar num lugar, olhar a localização e me dar a localização errada. E eu ter que parar na rua e perguntar a pessoa onde que é porque aquela localização ali não estava dando certo. Ou às vezes também a gente tenta usar o Maps e o sinal de internet não está bom. Então, você pode também ter problemas. Então, melhor estar preparado, perguntar onde que é, né? Como chega no determinado lugar. Can you tell me how to get to? E aí eu tenho how, que é como, to get, que é chegar. Tem dois tos, porque o primeiro é do verbo no infinitivo, todo verbo no infinitivo em inglês. O que é verbo no infinitivo? É o verbo que não está conjugado. Chegar, comer, sair, partir, viajar. Tudo isso tem um to antes do verbo em inglês. Então, como chegar, how to get, como escrever, how to write, como dizer, how to say, e assim por diante. E o próximo é quando você também está procurando algum lugar para comer, um lugar legal, né? Você quer saber onde tem um restaurante. Você pode parar a pessoa na rua e perguntar para ela. Do you live around here? Porque, de repente, você não quer arriscar perguntar direto para a pessoa. Já aconteceu também com pessoas que viajaram comigo. A pessoa chegar e perguntar, né? Se você quer mais educado. Porque, às vezes, a pessoa também é um turista, como a gente. Ou, às vezes, também, a pessoa está ali só naquele bairro por alguns momentos, não mora, não conhece nada por ali. Não pode te dar essa informação tão específica. Então, a gente chega e pergunta. Do you live around here? Lembra de perguntar around. Coloca around. Porque você não vai perguntar para a pessoa, do you live here? Aí, ela vai entender que você quer saber onde que ela mora. Aí, vai ficar super esquisito, tá? Então, você mora por aqui? É diferente, muito diferente a ideia de chegar e perguntar, você mora aqui? Mora aqui onde? Aqui nesse prédio? Aqui nessa rua? Aqui nesse lugar? Para que que eu quero essa informação? Por que que eu tenho que dar essa informação para você também? Então, do you live around here? Muda tudo. Muda toda a situação. E, seven. How much is it? Muito útil para você que quer comprar, comprar os souvenirs, né? As lembrancinhas. Ou você que está aí, né? Se comunicando, já morando em algum lugar, você quer saber. Quanto que custa? How much is it? How significa como. Mas, quando ele se junta com outras palavras, ele também pode significar outras coisas, tá? Então, vamos para oito. Oito. Essa oito é muito legal, olha. É uma forma de cumprimentar que deixa muita gente confusa, principalmente nos Estados Unidos, porque eles usam muito isso, olha. E aí, você pode até ouvir muito rapidinho, só ouvir o you doing, como já aconteceu comigo. A primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, nossa, você está perguntando o que eu estou fazendo, que pergunta estranha o que eu estou fazendo, como assim. Então, é how you doing, quer dizer como você está. Ah, como que eu vou responder? I'm good, I'm ok. E não se fala fine, né? Fine. Nos Estados Unidos, não se fala fine. De repente, em algum lugar do mundo onde se fala inglês, fala fine. Mas nos Estados Unidos, I'm fine, thank you. Como muitos livros ensinam, não é usado. Então, I'm fine é mais usado quando você quer falar que está bem, bem de saúde, que está tudo bem, que na pessoa não precisa se incomodar. Então, você fala, oh, não, I'm fine. Está tudo certo. A nove, excuse me, excuse me, me desculpe. Você está pedindo desculpa ou pode ser uma pergunta, você está pedindo para a pessoa repetir, você não entendeu. A pessoa disse alguma coisa, você falou, excuse me? Como é que é? Pode me dar essa informação novamente. Ou você está em algum lugar e quer passar, excuse me, aí já é frase, excuse me, excuse me. Às vezes, dentro do ônibus, no metrô, na rua, alguém pisa no seu pé, ele já fala, excuse me. Mas esse excuse me é tipo, com licença, e me desculpa ao mesmo tempo, pisando no seu pé. Ou você também pode ouvir, de uma forma mais informal, a pessoa falar assim, alguma coisa sobre você, tipo, ah, não, fulano é muito chato, ele não gosta disso. Então, eu vou falar como é que é, eu sou chata, como é que é, excuse me. Então, a pessoa usa também para falar assim. E por último, a gente tem aqui, good evening, good evening e good night. Good evening quer dizer boa noite, good night também. Só que good evening é boa noite de chegada, tá, gente? Good evening, good evening. Então, eu vou falar boa noite, cheguei no lugar. A partir das 18 horas já é evening. Essa parte, período da noite, não é mais cedo e a gente fala que é evening. Então, eu vou dar boa noite, cheguei. E vou embora, good night. Se eu for embora, desculpa, se eu chegar tipo 8, 9 da noite, eu vou falar good evening do mesmo jeito. Se eu chegar 10 da noite, good evening do mesmo jeito. Se eu for embora, eu falo good night. Mas vamos supor que você chegou no lugar 6 horas, 6 e meia, você falou good evening. Tá indo embora às 7. Você não quer falar good night, porque ainda não é night, as pessoas não estão indo dormir, né? Nem você tá indo dormir. Você pode falar have a good evening. Tenha uma boa noite. Ou seja, são 7 da noite, ainda tem muita coisa pra rolar. Então, have a good evening. Tenha uma boa noite. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas frases. Vocês podem anotar, repetir e começar a praticar isso aí, ok? Então, até a próxima aula. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.